A estação de monta de bovinos é um período específico em que as fêmeas são acasaladas com os machos para a reprodução. Várias fazendas já começaram os trabalhos. Usar touros melhoradores é fundamental para obter bons resultados. Veja mais com o Caile Rodrigues. A estação de monta dura geralmente de 60 a 90 dias, dependendo do manejo e da condição dos animais. O período é escolhido para concentrar os partos em uma época do ano favorável. A escolha de touros com boas características genéticas e sanitárias é fundamental para melhorar a qualidade do rebanho. Um touro consegue ter um impacto dentro de um rebanho grande. Principalmente se a gente trabalhar com técnicas como disseminação artificial, um touro consegue deixar muitos filhos. Então um touro bem avaliado, um touro melhorador, ele consegue expandir muito esse impacto que o melhoramento genético traz. Manter registros detalhados sobre cada animal, como datas de sil e coberturas, é essencial para avaliar o sucesso da estação de monta. E se necessário, fazer ajustes futuros. Seja para uso em monta natural, seja na hora de escolher sêmen para fazer um protocolo de inseminação, ou uma escolha de touros qualificados, adaptados ao seu sistema de produção e geneticamente melhoradores, é muito importante. De Campo Grande, Caile Rodrigues. De Campo Grande, Caile Rodrigues.